Apresentei ontem, segunda-feira, requerimento para a realização no Senado Federal de sessão especial em homenagem ao presidente e senador Itamar Franco, falecido no último dia 2 de julho. Subscreveram o documento comigo o presidente José Sarney, o senador-ministro Francisco Dornelles, os senadores Romero Juca, Renan Calheiros, José Gripino Maia, Ginha Gelo, Luana Amélia, Jorge Viana, Eduardo Suplicy e Wilson Santiago. Apesar de a merecida sessão de homenagem estar marcada para o dia 10 de agosto próximo, não poderia deixar de me expressar ainda nesses primeiros dias sobre o homem público e o momento de consternação por que passa o Senado Federal com a perda de uma personalidade da estatura moral e envergadura política de Itamar Franco. O presidente Itamar Franco exercia na atual legislatura o cargo de senador da República pela terceira vez nesta Casa. Aqui vim buscá-lo para, na qualidade de meu candidato a vice-presidente, concorrer à sucessão do presidente José Sarney em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República após o fim do regime militar. Entre 92 e 94, ele completou o mandato presidencial para o qual foi eleito, interrompiu o impeachment, dando prosseguimento não só ao plano de privatizações e de abertura econômica do mercado, mas principalmente à integral e definitiva consolidação democrática do país. Um cenário que hoje, duas décadas depois, impõe-se com um valor ainda maior diante da constatação da plena estabilidade política e institucional de que atualmente desfrutamos. Por isso, não há dúvida de que, na trajetória da nossa história recente, o papel desempenhado pelo presidente Itamar Franco, com aguçada visão social e indelével determinação política, foi mais do que relevante, foi impressionante.